A colisão foi na rua Goianazes, no cruzamento com a rua Araribóia, no centro de Pato Branco. Às 15 horas desta segunda-feira, três pessoas ocupavam os carros, uma delas precisou de socorro, que foi realizado pelo SAMU. A vítima foi encaminhada à casa hospitalar para atendimento médico. Os veículos ficaram sobre a via de rolamento. Equipes do Depatran estiveram no local para auxiliar os condutores. Havarias nos dois automóveis.